Touro, tarô, fevereiro de 2022. Seja muito bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Espero que vocês estejam bem, muito bem. Meu nome é Paulo e esse é o canal Despertar Consciente. Hoje, então, eu vou trazer para vocês mensagens, para você seguir touro no campo do trabalho, no campo do dinheiro e no campo do amor. Então, se você realmente está aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Peço gentilmente que você curta esse vídeo, se inscreva no meu canal, faça o seu comentário e eu vou continuar trazendo mensagens muito agradáveis para todos nós, está bem? Para você touro, então, vamos tirar, já estou aqui com o oráculo embaralhado, vou tirar uma carta para cada campo e aí vamos falar especificamente sobre o campo do trabalho. Então, saiu a Justiça, o Arcano Maior, a Justiça, Justiça, Carta do Equilíbrio, a carta que fala da Justiça Divina, não a Justiça dos Homens. Então, se você está aí envolvido com algum trabalho ou se você está buscando algum trabalho, lembre-se que isso, a Justiça Divina se fará na sua vida. Então, se você está trabalhando em alguma empresa, alguma instituição, em algum trabalho, não importa o que você faça na sua vida, faça sempre de uma maneira que seja bom, considere o seu trabalho importante, faça de uma maneira amorosa, faça de uma forma que eu estou no mundo a serviço, eu estou no mundo para servir e assim, eu também serei servido por aqueles que fazem outras atividades. Então, coloque em prática tudo aquilo que você sabe fazer de uma forma muito amorosa, de uma forma muito alegre, para que realmente você tenha prazer em servir, você tenha prazer em fazer. Seja, faça e tenha. Então, eu sou, eu faço e eu tenho. Eu faço, eu sou uma boa pessoa, eu sou uma essência pura, eu faço um bom trabalho, eu sirvo as pessoas de uma forma positiva, de uma forma amorosa, de uma forma alegre e eu recebo a gratidão dessas pessoas, eu recebo os recursos financeiros para a minha vida. E quando essas, quando você também for ser servido, com certeza se fará isso dessa forma alegre, né? E amorosa também. Então, se você for para algum restaurante, algum, for fazer um lanche, alguma coisa, né? For comprar alguma coisa, com certeza alguém vai tratar e vai cuidar muito bem de você, certo? No campo do trabalho, então faça o seu bom trabalho, deixe a sua energia fluir, certo? Lembre disso, você colhe o que você planta. Então, plante boas sementes, para que cresçam árvores grandiosas, árvores com muitos frutos e que você colha bons frutos na sua vida, através do seu bom trabalho que você está fazendo e manifestando para o mundo, né? Então, nós vivemos numa sociedade onde existem muitas pessoas e todas elas realmente, elas precisam do nosso trabalho, elas precisam do nosso serviço. Eu estou aqui lendo cartas e tarô para vocês, estou aqui manifestando uma mensagem que vem através do divino para mim. Então, estou à disposição do divino para mandar mensagens para vocês que realmente vão fazer uma diferença na sua vida, vão impactar um pouco com a sua vida de uma forma positiva. Esse é meu objetivo. Espero que isso realmente faça a ressonância para você. Se nem tudo aqui que eu falar fizer ressonância com você, traga para você aquilo que realmente tem importância, relevância, certo? Mas lembre bem, você, dentro desse mês de fevereiro, você pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas e por que não? Por que não se abrir para uma nova oportunidade de trabalho e fazer diferente no mundo, né? Mesmo que você esteja já estável em algum trabalho, se abra para o novo, pode ser que você tenha um propósito de vida muito maior do que esse que você está realizando agora. Então, se abrir para um novo propósito significa siga a sua intuição, siga o seu coração, porque ali estão as respostas que você precisa e essas respostas elas vêm da divindade, da espiritualidade, se manifestando através do seu coração. Então, siga firme no seu propósito, siga firme no seu trabalho, use as ferramentas que você já tem de uma forma sempre positiva, sempre de uma maneira intensa para ficar, estar a serviço, né? A serviço das pessoas, a serviço do mundo, não importa o que você faça, apenas faça a sua parte e a recompensa virá. Você pode acreditar nisso, no tempo divino a recompensa virá. Então, se eu faço um bom trabalho, eu vou ter um resultado positivo com certeza. Se eu planto boas sementes, eu vou colher bons frutos e os frutos vão ser realmente muito prósperos e muito prazerosos aí de usufruir. Certo? Então, essa foi a mensagem para você no trabalho. Se você gostou dessa mensagem, eu peço gentilmente para você, deixe o seu like aí, meu, curta esse vídeo, curta, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal e vamos juntos aí construir uma igreja de luz, que esse é o meu objetivo aqui no canal Despertar Consciente. Despertar Consciente significa abrir a consciência. Então, se abra para isso, se abra para o mundo. Vamos juntos aí, certo? Vamos agora para o campo do dinheiro. O campo do dinheiro, então, temos aí o valete de copas. O valete de copas é mais uma figura humana e essa é uma energia de muita gentileza e muita simpatia. Então, aí pode aparecer aí uma nova situação no campo financeiro para você, fazer algum investimento, alguma coisa nova que vai surgir ou você aí tendo uma oportunidade de um novo trabalho, onde vai dar retorno para você aí também. Certo? Então, se jogue nisso aí, se jogue com confiança. Esse novo trabalho, esse novo investimento aí que você vai fazer, ele vai se tornar satisfatório em todos os sentidos. Com certeza, se você fizer com confiança, se você olhar para o entorno onde você realmente vai se entregar, onde você vai plantar a sua semente, como eu falei no campo do trabalho, você vai colher bons frutos e no campo do dinheiro vai ser assim também. Certo? Então, só vou lhe pedir, amadureça um pouquinho as suas emoções, porque o valete de copas, ele às vezes é meio que fogo de palha. Então, não se apegue tanto ao dinheiro, não se apaixone pelo dinheiro, porque o dinheiro é uma energia que precisa fluir. Então, sim, ganhe muito dinheiro, aproveite as oportunidades, faça novos investimentos, administre bem o seu dinheiro, mas acima de tudo, não se apegue ao dinheiro, de uma forma que você tenha que passar por cima de situações, de pessoas, para você conseguir realmente alcançar os seus objetivos. Tenha cautela e siga a sua intuição, ali você vai ter as respostas. Veja bem como essa carta, ela também tem uma energia muito parecida com a energia da justiça. Então, faça de uma forma justa os seus investimentos, use o seu dinheiro de uma forma justa, para que realmente você possa ser feliz no campo financeiro e você vai ter muita prosperidade aí no mês de fevereiro, com certeza. Tenha confiança, não desista dos seus objetivos, faça de uma maneira amorosa aquilo que você veio para fazer nesse mundo com um propósito que realmente tenha muito amor envolvido e que todo resultado que você colher, você vai novamente investir e vai fazer a energia do dinheiro fluir, que é isso que realmente o dinheiro precisa fazer na nossa vida. Então, se entregue com coragem, com empatia, faça novos investimentos e cuide daquilo que você já tem, certo? Então, essa é a mensagem para o setor financeiro. Tenha cautela e administre bem o seu dinheiro no mês de fevereiro. Taurino, taurina. Vamos agora então para o campo do amor. No campo do amor saiu a rainha de espadas. A rainha de espadas também é uma figura humana do elemento ar. Então, nós estamos falando do elemento do mental. A rainha de espadas é uma energia que tem muito poder de decisão, muito poder de visão. Ela não é ingênua. Então, se você está aí se relacionando com alguém ou se você está aí conhecendo alguém no campo amoroso, essa pessoa pode ter essa energia da rainha de espadas ou você pode ter essa energia da rainha de espadas. Pode ser homem, mulher, não se aproprie de gênero. Isso é irrelevante. Nós falamos aqui de energias. Então, por óbvio, pode ser homem, mulher, homem afetivo. Enfim, não leve ao pé da letra. Então, esse parceiro, essa parceira que você tem ou que vai surgir na sua vida, ele sabe lidar. Ele sabe cuidar. Ele sabe podar. Ele sabe cortar. Aquilo que realmente gera ruído no relacionamento. O que atrapalha você. Então, se você está conhecendo alguém com esse perfil, sabe que vai ter do teu lado uma pessoa coerente. Ou se você tem essa energia, se você está se relacionando com alguém, você também vai ser uma pessoa coerente no campo do amor para que realmente esse relacionamento seja íntegro, seja realmente positivo. E tenho certeza que essa pessoa é muito focada na situação, nesse relacionamento. Então, é uma energia de muita força. E seja empático, seja agradável, seja flexível na relação com essa pessoa que você está conhecendo. Porque, com certeza, se você tratar dessa forma, as dificuldades que podem surgir aí na vida de vocês, elas vão ser superadas com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade. Então, os estratégias boas, essa energia fala de estratégias, a rainha de espada é muito estrategista. Então, use estratégias boas que façam bem para você e para a pessoa com quem você está envolvida, para que o amor de vocês flua de uma forma muito pura e muito boa, muito positiva. E se você está conhecendo alguém, tenha leveza também. Seja estrategista, corte aquilo que não faz bem para vocês dois no relacionamento, pessoas ou situações, mas sempre de uma forma muito tranquila, para não atrapalhar essa relação de vocês aí. Está bem? Então, no campo do amor foram essas energias para o mês de fevereiro, para você, touro. Vamos agora ainda tirar mais uma mensagem aqui do Ho'oponopono para complementar essa leitura aí. Vamos ver o que temos aqui para você. Opa! Vou parar mais uma vez aqui. Foi o que me pediram. Então, vamos lá. Aqui veio, então, uma mensagem. Allah. Allah diz, caminho, eu defino para onde ir, para onde o meu coração me guia. Olha só como isso faz ressonância com essa leitura toda. Você tem o poder de definir para onde você vai, você tem o poder de escolher qual trabalho você vai fazer, você tem o poder de escolher de que maneira você vai administrar o seu dinheiro, você tem o poder de escolher as estratégias para a sua vida, para o seu relacionamento ou para aquela pessoa que está entrando na sua vida de uma maneira leve, de uma maneira alegre, de uma maneira focada para que sim, essa relação como um todo fique agradável para todos os envolvidos na situação. está bem? Muito feliz em realizar essa leitura para vocês, então, reforça aqui o meu pedido. Se inscreva no meu canal, deixe o seu comentário, curta esse vídeo para que a gente consiga juntos aí construir uma igreja de luz. Um grande abraço para vocês, se amem de coração e até o próximo. e aí a e aí